Fala pessoal, beleza? Primeiramente um abraço especial a todos vocês, para quem está chegando agora e não me conhece, meu nome é Francisco, sejam todos bem-vindos, se inscrevam no canal, ative as notificações, clica no joinha para estar fortalecendo e hoje eu vou estar falando com vocês aqui em relação ao aumento, infelizmente, de ataque de cães no Brasil, como vocês estão vendo aí, se vocês não viram, com certeza vão ver, quem já viu algum caso, comenta aí, pois é muito importante em relação a isso. Já há alguns anos eu venho falando e alertando várias coisas aqui no canal, inclusive isso que está acontecendo agora e também o ano passado, eu já tinha alertado vários anos atrás que futuramente poderia acontecer se o pessoal não soubesse fazer um manejo adequado, porque o manejo é muito importante. E também a questão do comportamento dos cães, não quer dizer que o cachorro rabando o rabo, quer dizer que ele é manso, não quer dizer que o cachorro rosna ou mostra os dentes, quer dizer que ele é bravo, nem todo cachorro que faz isso realmente morde. Inclusive, tem até um vídeo que eu vi, foi no kawaii, eu acho, o cachorro rosnando e o cara chegando lá e colocando a mão dentro da boca do cachorro, então tipo assim, cara, não é todo cachorro que rosna que realmente morde, nem todo cachorro que late vai morder, entendeu? Tem cachorro que late, na realidade está chamando a pessoa ou o outro cão. No vídeo passado, quem não viu, como vocês podem ver, está lá no vídeo anterior, é só dar uma olhada, a Hot Valley e a Miúcha que estava ali do lado. Vocês notaram que uma estava latindo a outra e tal, parecia até que queria brigar, mas na realidade não, é apenas uma querendo brincar com a outra, uma latindo e a outra latindo, mostrando os dentes e tal, mas ali é apenas forma de brincadeira mesmo. Se eu soltar as duas, elas não vão brigar, elas vão sair correndo e brincando. Então tem cachorro que tem essas formas de brincar e de tentar chamar a atenção do outro. Assim como a Miúcha também brinca várias vezes com o Barão, eu não deixo muito porque a Miúcha é estorvada e acaba às vezes machucando o Barão, né? E o Barão já é um senhor de idade, então tem que tomar cuidado com o bichinho, né? Além que ele também é portador da leishmaniose e a imunidade dele é bem delicada, né? Então hoje eu vou estar falando com vocês um pouquinho em relação a isso, inclusive mesmo sobre a questão de um ataque que aconteceu, pelo visto aqui, deixa eu ver aqui. Tá falando aqui na notícia, essa notícia aqui já tem um tempinho, né? Tá falando aqui atualizado, hein? Deixa eu ver. 30 do 4 de 2024, né? Às 6 horas e 13 minutos ali, ok? Falando aqui o número de mortos por ataque de cães é maior, né? Já registrado desde 2.996. Aí tá falando em relação, pra entender os fatos que podem explicar esse crescimento e como prevenir ocorrência. Tem um caso mesmo aqui muito interessante que aconteceu, infelizmente, né? O que aconteceu aí com a Maria Tereza, de 51 anos, né? Foi atacada pelo cachorro da própria família, gente. Infelizmente aí a cabeleireira, a Maria Tereza dos Santos, de 51 anos, viu sua vida mudar após ser atacada pelo cachorro da família em julho do ano passado. A moradora de Taubaté, São Paulo, estava sozinha em casa quando, ao se abaixar para brincar com um animal, foi atacada por ele. Olha que situação, né? Ela conta aqui que ele veio, colocou a cabeça no ombro dela, né? E ela fez um carinho. Quando ela virou, né? Infelizmente, ele mordeu no pescoço dela. Ela diz que não sabe o porquê que ele tenha feito isso. Ele não latiu e nem rosnou. Segundo Maria Tereza, nesse momento, ela caiu no chão e passou a ser mordida diversas vezes pelo animal, que criava havia 4 anos. Ela relata que tentou se levantar vagarosamente para não assustar o cachorro, mas não conseguiu. Olha que coisa, né gente? A cabeleireira então passou a gritar e a pedir ajuda aos vizinhos que foram até o portão do imóvel para tentar atrair a atenção do animal e assim cessar o ataque. Ela conta que ficou uns 40 minutos no chão. Ele mordia e parava. Achei, ela diz que achei que não iria sobreviver. E começou a rezar, né? Recorda. Olha o Maria, você tá doido. Aí o Samu chegou e olha só o que aconteceu, gente. O Samu chegou para socorrer, mas não podia entrar por causa do cachorro. Foi quando o namorado dela chegou, abriu o portão da casa e mandou o cachorro entrar. E ele obedeceu, diz. No caso, colocou o cachorro em outro local, né? Olha aqui, meu Deus do céu. A cabeleireira foi socorrida em estado grave, com mordidas no rosto, cabeça e pescoço. No hospital, precisou passar por cirurgia. Uma delas para amputar o braço direito. Ela ficou 28 dias hospitalizada, sendo 14 deles em coma na UTI. Os médicos não me deram muita chance de vida, né? Diz ela aqui. Mas eu estou aqui e sou um milagre de Deus. Perdi um braço e quando saí do hospital, não tinha movimentos no outro. Apenas... Deixa eu ver aqui. Apesar de sentir muitas dores, minha recuperação considero que foi rápida. Fiz seis meses de fisioterapia e agora faço terapia ocupacional para tentar retomar os movimentos da mão, conta ela. O animal, falando aqui em relação ao animal, da cabeleireira, disse que foi recolhido pelo centro de zoonoses. Depois disso, não sabe mais informações em relação ao cachorro. O cachorro, segundo ela, a Maria, contando aqui o relato. Olha só que loucura, gente. Não tinha raça definida, certo? Então não vem falar, ah, era pitbull. Ela já fala mesmo que não tinha raça definida. Mas era um cão de grande porte. O cachorro dela pesava em torno de 50 quilos, gente. 50 quilos, né? Ele chegou na família quando era filhote. E o ataque foi quando tinha aí 4 anos, né, gente? Meu Deus do céu. Ela contando aqui, ó, que o cachorro era muito dócil e não estranhava as pessoas. Ele sempre interagia com os clientes do salão a ponto de encostar neles e pedir carinho. Então, veja como que é a situação, né, gente? Então, deu pra ver aí que na realidade era um pet. Era um cachorro que vivia ali solto, né? Um cachorro que vivia ali passando pelo manejo que muita gente faz hoje em dia. Muita gente faz. E, às vezes, o cachorro, eu vou te falar com toda sinceridade, ele precisa de um pouco mais de disciplina que muita gente ignora, né? Teve outro caso que aconteceu também, né, que foi em Santa Catarina. Foi em Santa Catarina? É Florianópolis, né? Olha só aqui, ó. Foi em Florianópolis. Dois ataques recentes, né? Repercutiram... Desculpa aí que eu tô usando. Isso aqui trava um pouquinho. Dois ataques recentes repercutiram em grande Florianópolis nas últimas semanas. Aqui foi, deixa eu ver aqui, 29 de 4 de 2024, né? Em relação a um ataque, né? E eles colocaram realmente que era América Pitbull Terrier. Colocou tudo ali como se realmente fosse registrado ali pertencente à genética, à raça mesmo dos Pitbulls, né? Conta o seguinte, que foi bem grave a situação, né? Nos últimos dias, dois ataques de cães da raça América Pitbull Terrier, conhecida como Pitbull, repercutiram em Santa Catarina, né? Foi no sábado, dia 27. Um homem de 38 anos morreu após ser atacado por quatro animais. No quintal da casa, onde prestava serviço, no bairro Ingleses, em Florianópolis. Oito dias antes, né? Teve aí mais outro ataque, né? Que os cachorros, dois cachorros, né? Da raça, no caso, Pitbull e fugiram. E aqui você não tá falando Pitbull, mas pela notícia aqui, pelo visto foram, né? E aqui, ó, tem mais essa questão aqui de outro ataque que aconteceu em Florianópolis, né? Tem falando aqui, ó, que nos últimos dois dias, dois ataques, né? Tem outra notícia aqui também, falando em relação aqui, nos últimos dias. Aqui eu tô falando só algumas, mas teve mais, infelizmente, né? Nos últimos dias, olha só, dois ataques de cães da raça América Pitbull Terrier, conhecido como Pitbull, repercutiram em Santa Catarina. Foi no sábado, é, 27, né? Dia 27. Um homem de 38 anos morreu após ser atacado por quatro animais no quintal da casa onde prestava serviço, no bairro Ingleses, né? Em Florianópolis. Oito dias antes, dois cães da raça, né? Fugiram e acabaram aí mordendo um outro cão. Então, teve, aqui tem as fotos e tal, do local e tudo, né? Não vou mostrar aqui no vídeo, né? Coisa pesada. Então, tipo assim, cara, é muita coisa, é muito complicado, é muito triste. Eu tô vendo aqui nas imagens um pedaço de pau no chão, né? Tô vendo os comedoros. O chão ficou bem sujo ali no local onde que teve o acontecimento, né? Meus pismos aí para a família, né? Força aí também pra Maria, né? Que infelizmente aí perdeu o braço. Teve também a escritora que foi atacada também, né? Então, tipo assim, também perdeu, né? Também perdeu o braço. Então, gente, é uma situação que eu vou falar com vocês com toda sinceridade do mundo. Há vários anos atrás eu sempre falei em relação a isso. Gente, toma cuidado em relação a essa questão do manejo, né? Tenha responsabilidade. Realmente saiba o que estão fazendo. Procura pegar os cachorros. Leva passear. Leva pra brincar. Leva pra morder alguma coisa. Pra poder desestressar. Pra poder fazer um treinamento, né? Um adestramento básico. Uma coisa muito importante também é a questão de gastar a energia do animal. Cada vez mais o animal, na genética, ele tem uma certa... Um grau de um drive mais alto. Que tem a necessidade de gastar aquela energia. Inclusive cães que no seu histórico, né? Tem ali aquela genética, tem mesmo de combate. Não que o cachorro seja um cachorro de combate. Mas ele tem naquela genética dele ali cães que eram de combate. Ele tem muita energia. Mesmo que é um pet, é um cachorro tranquilo, é um cachorro de boa. É um cachorro mega, ultra, manso com gente. Porque muitos são mansos com gente. Mas com outros animais não. Então o que que acontece? Isso tudo dá pra poder controlar o foco. Pra ser direcionado a um mordedor. A uma bolinha. Um pneu. Qualquer coisa do tipo. Até mesmo um pedaço de pano. Quando a gente faz esse manejo que brinca com o animal dessa forma. Infelizmente hoje em dia tem aí um problema que o sistema entende e prejudica a gente. Como se a gente estivesse fazendo isso. A gente tá deixando o cachorro mais agressivo. Que isso tá incentivando o cachorro realmente a morder. Que isso deixando o cachorro descontrolado. E é isso que deixa o cão agressivo. Você que cria pitbull, cães da raça semelhante. Ou qualquer cachorro que tem um drive alto. Comenta aí. Pois é muito importante o seu comentário nesse vídeo. Quando você coloca um cachorro pra morder o pneu. O mordedor. Ou até mesmo um pano. Brinca com ele. Você tá desestressando o cachorro. Tá colocando foco no animal. Ou o que que tá acontecendo realmente ali. Você tá fazendo o seu cachorro ficar bravo. Quando você brinca com o pneu com o seu cão. Seu cão na verdade tá querendo te morder. Ou não. Comenta aí. Pois isso é interessante. Porque na realidade, quando a gente pega um cachorro e coloca ele pra morder um pneu. A gente tá trabalhando o que? O foco dele. Pra justamente não acontecer isso aí. Morder no braço. Morder no rosto. Morder no pescoço. Não sei como que realmente aí. No caso da Maria. Ela sobreviveu gente. Porque morder o pescoço. O cachorro quando morde o pescoço. É pra abater a presa. O cachorro morde no pescoço. É para abater a presa. A maioria dos cães quando morde um outro cão. Pelo pescoço. Inclusive cachorro de médio a grande porte. Que pega o menor por exemplo. Quando morde no pescoço. O que que eles fazem? Eles balançam a cabeça. Pra deslocar. Pra quebrar. Pra abater. Agora a partir do momento que um cachorro de 50 quilos. Morde o pescoço de uma pessoa. Caramba gente. Isso aí foi Deus que pôs a mão. Foi Deus que pôs a mão. Imagina um cachorro de 50 quilos. Mordendo o seu pescoço. Em cima de você ali. E sem ninguém pra te ajudar. Veja que situação gente. E além do mais. Segundo relatos. O cão era manso. O cão era dócil. Olha só. Isso é uma situação bem complicada. Porque tem outros casos que aconteceram também. Em vários lugares. E pra falar a verdade. Todos os casos que eu percebi. Todos os cães estavam soltos. Todos os cães. Inclusive mesmo a questão dos cães que atacaram a escritora na rua. Eles também estavam soltos. Eles acabaram fugindo lá. E acabaram atacando. Quando você tem por exemplo um canil. Que você faz manejo com o cão. Ou até mesmo que você usa dependendo. Corrente. Grande. O cachorro correr pra lá e pra cá. No cabo de aço por exemplo. Que foi barão? No cabo de aço por exemplo. Daí você tá fazendo um manejo. Depois você vai soltar ele e tal. Mas dá pra limitar o animal naquele espaço. Quando você põe um cabo de aço do muro. De um lado e do outro. Às vezes aí tem sei lá. 20 metros. E o cachorro corre. Juntamente com a corrente de 3 metros. Ou 2 metros por exemplo. Ele tem ali muito espaço pra percorrer. Não é mesmo? Então se é 10 metros de comprimento. E a corrente tem 2. Ele tem 20 metros pra percorrer. Quase não saiu. Então se você amarra o cachorro por exemplo. Numa corrente. Em um cabo de aço. Em um percurso de 10 metros. E a corrente tem 2 metros. Então é 10 vezes 2. Então ele tem ali 20 metros de espaço. Ok? Então é um espaço que dá pra limitar o animal. Ele não fica realmente confinado. E você pode soltar ele diversas vezes durante o dia. Mas tem que manter um determinado controle. Esses cães mesmo que aconteceram o ataque. Inclusive mesmo com o moço que tava fazendo serviço. Se juntou foi 4 cães nele. Se esses cães tivessem em canil. Com certeza não teria atacado. Não é mesmo? Se esses cães tivessem limitado. O dono lá tivesse limitado os cães. Até mesmo em corrente. Enquanto tá acontecendo o serviço. Com certeza não teria atacado. Lá na questão mesmo. Dos cães que atacaram a escritora na rua. Se eles tivessem em canil. Ou até mesmo em corrente. Não teria atacado. Então tem muitos lugares. Que eles estão proibindo. É até mesmo o pessoal reproduzir pitbull. Tem alguns estados aí que é proibido. Não pode mais. Você não pode sair mais com ele. Questão mesmo de focinheira. Já tem muito tempo. Mas tem cães que são extremamente mansos. Aí tem que colocar focinheira no cachorro do mesmo jeito. E já tem cães que são extremamente agressivos. Aí é óbvio que precisa da focinheira. Cada caso é um caso. Então tem lugares que você não pode mais reproduzir. É questão mesmo de comercializar. Você não pode também. Então tudo isso implica em ir afunilando cada vez mais a questão da criação dos cães. Por causa desses acontecimentos. Desses ocorridos. Tem algumas pessoas que criam os cachorros hoje em dia de uma forma pet. Ao extremo. E isso prejudica. Inclusive uma coisa que eu sempre falo. Cachorro não é gente. Veste roupinha? Tá ali. Tá com roupinha. Barão tá com roupinha. Tem ali uma caminha. Não tem? Tá lá. Tem uma caminha. Certo? Tem uma caminha ali pra dormir. Mas cachorro não é gente. Cachorro é cachorro. Gente é gente. Ah, mas cachorro é melhor do que gente. Cachorro é meu melhor amigo e tal. Gente. Deixa eu te falar o seguinte. A gente tem que ser pelo lado racional, né? A gente tem que realmente ver a diferença de certas coisas. Um cachorro, mesmo ele sendo dócil, a partir do momento que ele se torna um cão agressivo, alguns fatores tem por trás. Ou ele tava entediado, ele tava estressado, ele tava com algum problema de saúde, ele tinha alguma coisa. Mas o cachorro não consegue falar. Olha, tá doendo aqui. Olha, hoje eu tô putaço. Olha, hoje eu não gostei disso. Olha, tem uma cachorra no cio ali, eu tô querendo ir lá. Cara, ele não consegue falar as coisas. Você vai notar através do comportamento do cão. Só que aí que tá. Muitas pessoas, às vezes, não prestam atenção no comportamento do cão. O cão fala de forma corporal. Se você prestar atenção na forma que o seu cão está agindo, você vai ver que o seu cão tá conversando com você. Mas muitas pessoas não percebem a forma que o cachorro está se comunicando. E quando o cachorro, às vezes, não tá no seu dia bacana, às vezes ele se aproxima de você, mas ele não tá legal. Não tá bacana. Então, até você levar a mão no animal pra poder pegar no animal, às vezes pode acontecer a questão da mordida. Que não é uma coisa simples, não é uma coisa comum que pode acontecer. Não. Porque pra chegar nesse ponto, ele já demonstrou vários sinais. Vários. Mas a pessoa, às vezes, não vê, infelizmente, a questão dos sinais. Pra ver os sinais, você tem que entender um pouco ali da questão mesmo do corpo do animal. O que que realmente tá acontecendo no corpo dele. Como que tá a pupila dele. Tá dilatada. Como que tá ali os pelos. Como que ele tá se comportando. A forma que o cachorro tá agindo. Onde ele tá deitando. Quando você vai fazer um carinho. Se ele tá olhando pra você ou não olha pra você. Se o cachorro tá te ignorando. Se o cachorro tá se alimentando bem. Entendeu? Se o cachorro tá estranhando outros animais. Ou então o cachorro tá meio emburrado. Então tem que, tanta coisa que a gente tem que prestar atenção. Que a gente não vai ficar olhando isso. Peraí, deixa eu ver se o meu cachorro tá bem. Ficar olhando. Não, você não precisa ficar olhando isso. A pessoa tem que ter uma sensibilidade em relação a essas coisas. Às vezes, aparentemente, o cachorro não demonstrou nada. Mas na realidade, quando você para pra analisar. Possivelmente sim, ele demonstrou vários sintomas que não tava bem. Mas tem gente que nunca vai perceber. Quando percebe, aí já é tarde demais. A questão de um cachorro atacar uma pessoa ou atacar um outro cão. Infelizmente isso, às vezes acontece muito. Às vezes ataca um cão e os outros ali. Imagina como se estivesse atacando uma pessoa. Mas tem cachorro que só ataca cachorro. E infelizmente tem cachorro que ataca gente. E não ataca outros cachorros. Entendeu? Só ataca outro cachorro. Num caso mesmo de combate. Pra se defender. Uma briga ali. Que ele tem que se defender. Mas grande maioria vive em matilha. Mas se for pra atacar uma pessoa, vão atacar. E até mesmo em matilha. Tem cachorro que não ataca nada. Não morde nada. E tem cachorro que morde até vento. Então tem que tomar muito cuidado, gente. Você que tem seus cães aí. Analisa certinho. Pense com carinho em relação à importância do manejo. Porque do jeito que eu tô vendo hoje em dia o pessoal. Não sei como que era criar esses cães aqui das notícias. Porque teve mais notícias que só um exemplo que eu tô falando. Mas teve outros casos também. E tem casos hoje em dia. Inclusive mesmo já chegou pra mim aqui. Cachorro altamente agressivo. Que nunca viu na vida o que era uma corrente. Nunca viu na vida o que era ficar num canil preso. Nunca viu na vida o que era realmente passar por limitações. Simplesmente viveu a vida inteira deitando onde queriam. Fazendo o que queriam. Sendo criado como se fosse realmente uma criança, uma pessoa. E é igual eu falei. Cachorro não é gente. Gente é gente e cachorro é cachorro. O ser humano, se ele, por exemplo, fosse agir realmente como cachorro. Ele simplesmente de uma hora pra outra ali mostrou alguns sinais. A pessoa não viu. Aí ele parte pra cima. Batendo na pessoa. Fazendo a pessoa ficar totalmente machucada. O que que vai acontecer com essa pessoa? Mesmo que foi ali a pessoa vítima. Foi a pessoa que criou o agressor. No caso mesmo, uma pessoa que cria um cão, por exemplo. Naturalmente o cão ataca o próprio dono. É a mesma coisa. Uma pessoa que ele agride quem criava ele. Quem cuidava dele. Quem dava carinho, dava amor. Então o que que vai acontecer com a pessoa nesse caso? O que que vai acontecer com a pessoa? Ela pode ser presa. Ela vai ser julgada ali. Tudo e vai ficar lá guardado. Dependendo do caso. A justiça aqui no Brasil é difícil, né? Muitas vezes simplesmente sai fora. Dá nada. Mas às vezes realmente sim fica preso. Durante muito tempo. Entendeu? Agora no caso do cachorro. O que que acontece com o cachorro? Muitas vezes o cachorro é recolhido. E leva. Dependendo da situação. É praticamente um corredor da morte. No final, muitos acabam sendo eutanasiados. No caso do ser humano. O Brasil não tem a questão aí do corredor da morte, né? Então tem uma grande diferença. É que eu tô falando. Cachorro é cachorro. Gente é gente. O cachorro, você pode limitar ele num canil. Você pode limitar ele numa corrente. Dependendo do local. Porque tem alguns estados aí que proibiram. Você não pode usar corrente. Não pode. Aí depois, na hora que acontece ataque, não reclama. Na hora que o cachorro pula o muro e ataca alguém na rua, não reclama. Ah, não pode reclamar e tal. Porque a lei fala que tem que deixar solto. Tá. Mas na hora que o pula o muro e ataca alguém, quem é o responsável? O dono do cachorro. Pois é, mas eu avisei que o cachorro não podia ficar solto. Então, tipo assim, ó. Você não pode deixar o cachorro preso. Porque a lei não deixa. Mas a partir do momento que o cachorro pula o muro ou escapa e morde alguém, você é responsável. Você é culpado. Viu como é que é difícil? Então, o que que acontece? Tem uma diferença muito grande nessa questão de gente e de cachorro. Se o cachorro atacar alguém, ele pode ser dependendo. A ter morto e eutanasiado. O ser humano, não. Ele vai ficar preso. A questão do cachorro, você pode limitar. Você pode prender ele. Você pode, né, fazer o manejo. Gente, você não pode. Você não pode prender uma pessoa ali. Você não pode. A polícia pode. Mas você não pode prender uma pessoa. Você não pode limitar a pessoa ali dependendo. Mas você vai limitar a pessoa porque ele tá agredindo os outros, esse tipo de coisa? Então dá pra ver que a pessoa já não tá normal. Uma pessoa deve passar por um tratamento. Não é mesmo? Já na questão do cachorro, não. Você vai limitar ele porque ele tá doido? Não. É porque se deixar, ele morde o povo mesmo, né? Mas não quer dizer que o cachorro é doido. Não é que quer dizer que o cachorro tá perturbado. Pode ser que tá doido, né? Mas a maioria não. A maioria é que realmente tem que limitar ele pra evitar problema. No caso do ser humano, se você tem a necessidade de ficar limitando alguém porque ele vai avançar nos outros, vai brigar com os outros, é que o cara tá doido. A pessoa não tá louco, né? Ou se for uma mulher, a mulher tá doida demais. Tem que pôr a mulher num quarto ali, senão ela sair e regaça todo mundo na porrada. Você pode pegar um cachorro e vestir uma roupinha? Pode. Você pode deixar ele dormir ali numa caminha? Pode. Só que o seguinte, ali quer dizer que eu tô cuidando errado? Não pode? Ele tem que ficar lá fora só numa corrente? Ele tem que ficar lá fora só num canil? Não. Por quê? Isso é manejo. Se eu for colocar no canil, o cachorro aceita porque ele já acostumou com isso. Se eu for pôr ele na corrente ali, ele aceita porque ele já passou por isso. Ele já passou pela experiência do canil, ele já passou pela experiência da corrente, ele já passou por vários tipos de experiência mesmo. Aqui ó, dormindo dentro do meu quarto, um cachorro com 10 anos de idade, já vai fazer 11 anos, é um senhor de idade e ainda tem leishmaniose. É um cachorro que tá ali ó, fofinho, bonitinho, mas se alguém beirar a janela ou entrar aqui no quarto, se transforma em outro cão. Vai atacar é a mim? Não. Ele vai fazer a minha proteção. E é isso que eu gostaria que vários cães fizessem, protegessem a família, protegessem a pessoa que cuida, a pessoa que protege ele. E você também tem que estar preparado pra proteger o seu cão. O seu cão vai te proteger, você tem que proteger o seu cão. Então, tudo isso gente, tem que ser um trabalho em equipe. Hoje em dia eu vejo, tem cães que se alguém entrar pra fazer alguma coisa com a família, o cachorro não faz nada. Infelizmente o cachorro vai até brincar com quem tá fazendo mal pra família, porque o cachorro não entende. Ele não foi treinado, ele não sabe nem o que que tá acontecendo. O cachorro foi criado sempre em mil maravilhas. E isso é muito ruim, é prejudicial pra saúde do cão, saúde mental do animal. Porque uma hora ou outra ele precisa realmente morder, precisa atacar, precisa pregar o dente sem dó, sem piedade. Mas às vezes ele não sabe. Ele não mordo nenhum ursinho de pelúcia, ele não mordo nenhuma bola. Você vai brincar com o cachorro, o cachorro vira de barriga pra cima toda hora. Você, brincando com ele, tem que fazer isso mesmo, certo? Mas ele acostuma o que? Sempre fazendo só isso com o animal. Então, futuramente, se entrar uma pessoa, qual vai ser a reação dele? Ele vai atacar? Ele vai aceitar a pessoa tranquilamente? Qual vai ser a reação? Então, tudo isso a gente tem que analisar. Você quer um cão pra ser um pet, pet, pet? Ou você quer um cão pra ser um pet protetor? Ele pode ficar de roupinha bonitinho do seu lado, mas atacar pessoas desconhecidas. Outra coisa muito importante. Pra chegar nesse processo, o cachorro tem que passar por muita coisa. Ele tem que passar pelo adestramento básico, de senta, deita, fica, dá a pata, pega, solta, canil. Ele tem que aprender tudo isso. E o principal, primórdia, comer na palma da sua mão. O filhote chegou na sua casa, tá pequenininho ali, coloca ele pra comer na palma da sua mão. Para o cão entender que você é o provedor dele, não deixa lá. Vai lá, põe ração e deixa ele comer lá. E quando você vai pegar na ração, ele te rosna. Aí o bicho pega. Aí você pode um pouco comparar com um pouco de corretivo em questão de ser humano. Você pode comparar, mas não quer dizer que seja igual. Comparar é uma coisa. Igualar é outra. Tá certo? Tem uma diferença. Comparar. Tá certo? Você pode comparar. Uma criança, por exemplo, se você toca ali em alguma coisa dela, ela te xinga? Ou ela cospe em você? Ou ela te bate? Você vai afastar e deixar isso ser recorrente? Ou você vai corrigir isso? Na época minha, meus pais, se eu fizesse qualquer coisa de errado, na época minha era diferente. Realmente eu levava uns tapas. E mereci. Não sei se na época eu só era assim, mas era assim. Quer dizer que com o cachorro você vai dar uns tapas? Não. Você não precisa dar uns tapas no filhote de cachorro porque ele te rosnou. Não. Você pega ali a ração, tira a ração dele, deixa aí lá sem comer, né? E pega a ração ali e põe na palma da mão. Não, eu tô falando filhote, vai fazer esse cachorro grande não, porque o cachorro grande aí já é outro processo. Põe ele pra comer na palma da sua mão, entendeu? Se ele rosnar, você tira de novo. E assim ele vai comendo aos poucos na palma da sua mão. A teia vai pegar respeito. Tá certo? Então tem muita diferença, gente. Cachorro você brinca com cachorro, mas cachorro não é brinquedo. Cachorro você pode comparar a criança, mas não igualar a criança. Cachorro você pode até respeitar ele, né? E ele também vai te dar o respeito, você pode vestir uma roupinha, você pode dar o amor e carinho, você pode deixar ele dormido dentro do seu quarto, dentro da sua casa, mas não quer dizer que ele seja gente. É um animal. Só que é um animal que você tem que moldar o comportamento dele. É um animal que você deve analisar bastante o comportamento daquele cão pra você notar e ver se tudo tá correndo bem ou se tem algo que tá errado. Se tem algo errado, você tem que corrigir na medida do possível. O adestramento. Você vai ensinar o cachorro sentar, deitar, dá pra fazer o básico, gente. Para o cachorro pegar um vínculo com a pessoa. Aí você pode se comparar a uma criança. Você não ensina a criança muito, né? Pedir a bênção. Pede a bênção do seu pai, sua mãe, né? Pegou aí? A pessoa te entregou? Fala obrigado. Pede a pessoa pegar alguma coisa. Por favor, automaticamente você tá o quê? Você tá educando a criança a fazer coisas básicas, coisas simples. É a mesma coisa o cachorro senta, deita, pega, solta, vai pro canil. É o simples. O cachorro tá entendendo o que você tá falando, as sílabas e tudo. Não, ele não tá entendendo bem. Você tá entendendo o som. O som da sua voz, num timbre de uma forma, Ele entendeu que aquele timbre, aquela forma que você falou, aquilo que você falou ali, O som, ele entende que é pra fazer tal comando. Então ele vai, automaticamente, entendendo tudo isso. Por isso que, às vezes, você fala alto com o seu cão, dependendo, é a mesma coisa, é a mesma palavra. Mas a forma que você fala, o cachorro, ele nota se você tá feliz, se você tá triste, ou se você tá com raiva. Quando a pessoa tá triste, muitas vezes o cachorro, você não precisa falar nada. Ele vem e fica próximo a você. Ele coloca a cabeça no seu colo. Por quê? Porque a sensibilidade do cachorro, ela é muito elevada. Então, tudo isso a gente tem que prestar atenção. Se você, toda hora, vai pedir o seu cão pra sair do lugar, você vai ficar gritando, sai, sai, sai. Ele vai ver que você tá bruto com ele. Mas a partir do momento que você pede, não sei por que eu faço isso aqui, né? Mas pede licença pro cachorro, a palavra licença, ela é mais suave do que sai. O sai, ele é mais bruto. Licença. Parece que tem até uma curvatura ali, no timbre, da forma de falar. Quer dizer, então, que você vai ficar, ah, tem que pedir por favor, o cachorro, e tal, licença. O cachorro não entende. Eu tô falando de uma forma educada, pra conversar com o seu cão, e não de forma arrogante. Porque tem gente que conversa com o cachorro só de forma arrogante. Automaticamente, você vai moldando ali, arrogância no cachorro. Pra ele obedecer você, você tem que falar de forma arrogante. Imagina chegar uma pessoa na sua casa, por exemplo, e você tá lá, ah, cachorro, sai daqui, cachorro. Sai daqui, sai. De forma arrogante. Você passa uma impressão negativa pra aquela pessoa que tá chegando. E o seu cachorro, ele já foi condicionado a obedecer apenas daquela forma. Se você pedir licença, algo do tipo, que não é a questão da palavra em si, mas o timbre, a forma que tá falando naquele momento. O cachorro vai entender da mesma forma, da mesma forma. Porém, tem algumas pessoas que o cachorro só obedece se a pessoa ficar gritando com ele. Então, condicionou o cachorro daquela forma. Tem gente que não precisa nem falar nada. Apenas olhou para o cão, o cachorro já entende. É a mesma coisa, cara. A mãe da gente, quando olha pra gente, quando a gente é menino. A mãe da gente só olha pra gente, não precisa falar nada. Você já entendeu a mensagem, o que que é. A mesma coisa é o cachorro. A mesma coisa. Aí, nesse caso, você pode se comparar com o cachorro. Você pode ter certeza. Sua mãe passa o rápido de olho, assim, ó. Dá aquela olhada, de lado. Você já sabe o que que é a mensagem. Ah, mãe, vou em tal lugar ali, viu? Aquela hora, não, mãe, pode deixar, não vou não. Você já sabe o que que é, né? Tá lá em cima, no pé de manga. A mãe olha ou fala qualquer coisinha ali. Dependendo do que ela fala, até a forma de falar. Por exemplo, assim, ó. Você pode ter noção. Hoje em dia, não sei se os meninos é mais assim. Mas depende, você quer ir num lugar que sua mãe, que você vê ali, que sua mãe não gosta. Você vai, né? Ah, ô mãe, vou em tal lugar ali, viu? Aí ela olha e fala, vai? Pode ir, cara. Isso, vai, pode ir. Aí meu coiça fala, nossa, cara, não tem como ir, não. Você nem vai. Você já fica pensando, vai ser atropelado? Vai acontecer um assalto? Vai acontecer um acidente? Vai ter um terrorismo? Não vou, não dá, não. Aí já volta pra dentro, né? Agora, quando a mãe fala, pode ir, vai com Deus. Aí você vai suave, não é? Agora, quando ela fala assim, ó. Vai, pode ir, vai. As palavras meio cortadas. O timbre da voz da mãe, da mãe, quando fala certas coisas, já fica com medo. Ainda mais quando ela fala assim, não, pode ir. Vai lá pra você ver. Vê o quê? Aí põe uma interrogação grandona na cabeça, enfim, o quê? Vai lá pra você ver. Vê o quê? Já se só eu, no meu caso, eu sou imagino trem ruim, né? Agora, quando fala, não, pode ir. Vai com Deus, chega lá, você me liga. Você tá vendo como que o negócio muda? Então, tipo assim, dessa mesma forma, é a questão do cachorro. A forma que você trata o cachorro, a forma como você comunica com o animal, entendeu? Tudo isso tem a mesma coisa que você fala, né? Às vezes ali você muda uma coisinha ou outra, mas o cachorro, ele passa a te entender melhor. Ele passa a confiar em você melhor. Ele passa a ver que você realmente é o provedor dele. Você tem que, né? Ali, como se diz, você cuida do animal e o animal vai cuidar de você. Hoje em dia, as pessoas têm muitos lugares que não podem mais prender o animal. Você não pode colocar o animal numa corrente. Tem gente que é totalmente 100% contra. Não pode colocar o cachorro na corrente, que é maus-trato. Gente, eu não consigo entender isso até hoje. Ah, não, põe uma coleira no seu pescoço, põe uma corrente pra você ver. É? A pessoa, ela quer igualar o ser humano a um cachorro. Mas na hora que o cachorro ataca alguém que tá lá mordendo, muitas pessoas às vezes perdem o braço. Tem gente que até morre. Por que que essas pessoas que ficam falando esse monte de asneira não vai lá ajudar? Por que que não vai lá ficar no lugar da pessoa que tá sendo atacada? Pra poder ver o que que é realmente a importância do manejo. Se todas essas casas estivessem passando por manejo, eles não teriam atacado. Não é mesmo? Então, quando a gente mexe com um cachorro, aqui mesmo já chegou cachorro aqui pra mim, que sempre foi criado solto. E no final das contas, iriam ser sacrificados. Porque nem os donos mais mexiam com os cachorros. E aí? Por quê? Porque foram criados bem demais. Foi criados mimados demais. E criar cachorro mimado é problema. É problema. Não pode. Tem que dar disciplina. Tem que dar ali limite. E isso é importante. Quando você, por exemplo, pega um cachorro e põe numa corrente, quer dizer que é maus-tratos? Você acha que é maus-tratos, gente? Comenta aí. É maus-tratos pra o cachorro na corrente? Põe aí. Tô falando quem cria. Não é? Por exemplo, a pessoa vai lá e cria um shih tzu. E já imagina um shih tzu com a coleira larga, com a corrente pesada, no fundo do quintal, e não sei o quê. Não. Não tô falando nada disso. Não tô falando nada disso. O shih tzu, muitas vezes, aí o pessoal tem aquela canilzinha de grade pequenininha que põe dentro de casa mesmo, só pro cachorro não sair pra rua. Aí limita. Caso não limitar, faz igual uns que eu vejo aí que fica na rua aí, solto, correndo pra lá e pra cá. E tem moto, o carro pegar. Ou então um cachorro aí pegar, aí você acaba matando. E aí, quem tá errado? O tutor que deixa o cachorro ficando em rua. Agora, a questão mesmo. Da corrente. Você põe a corrente pra deixar o cachorro ali a vida inteira preso? Aí sim, é um confinamento. A partir do momento que você coloca o cachorro numa corrente pra fazer manejo, é temporariamente. Olha aí. O rapaz entrou pra poder trabalhar na casa. Os cachorros foi lá e atacou. Viu? Aí precisava de quê? Manejo. Os cachorros tinham que ficar presos durante esse período de tempo. Então, quando a gente fala em relação à questão da importância do manejo, tem gente que só joga pro lado bruto. Ah, é errado. Ah, tá confinando. Ah, põe você na corrente. Ah, não sei o quê. Gente, cheio de mimimi, cheio de baboseirinha, entra na casa de alguém que tem criação dos cachorrão bruto e manda o cara soltar. Não, eu tô aqui, eu não quero ver cachorro nenhum, nem corrente, nem canil. Solta. Vai lá, vai lá. Entra na casa de onde tem lá uns canicorso. Né? Na onde que tem lá uns malinóis. Na onde que tem uns hot vales. Entra lá. Manda soltar tudo e fica lá no meio pra ver o que vai dar. Né? Então, é só quem tá lá realmente mexendo que entende se tem a necessidade ou não de manejo. não adianta ficar opinando dando palpite na vida dos outros, né? Na criação do cachorro do outro ali se você não entende, né? No meu caso, eu tô falando em relação ao quê? Os problemas que aconteceram e eu tô dando opinião em relação dos fatos. E é o óbvio, é o óbvio, se os cachorros atacaram é porque tava solto. Ou o funcionário mesmo, o cara mesmo que foi trabalhar, ele entrou, foi dentro do canil onde os cachorros estavam, né? A moça mesmo que foi atacada pelo seu próprio cão, foi atacada dentro do próprio canil ou até mesmo o cachorro tava limitado numa correntinha e ela foi lá e atacou lá. Será que foi isso que aconteceu? A escritora mesmo foi atacada lá na rua. Ela pulou o muro e foi lá nos cachorros, por exemplo? E os cachorros tavam limitados e atacou, foi lá dentro? Foi assim que aconteceu? Então, tipo assim, tem tantas coisas, gente, que hoje em dia o pessoal distorce muito. Tem gente que quer romantizar tudo, mas na hora que o bicho pega e aí? Só vê gente pulando fora. Tô vendo aí vários casos aparecendo em relação ao ataque de cães e todos que eu vi os cães estavam soltos. Todos. E já tem locais aí que agora é proibido o uso da corrente. Automaticamente a ação vai ter reação e já tá tendo. A partir do momento que você pega um animal e cria ele só solto, ele vai automaticamente marcando território em tudo, vai ficando um cão muito dominante e futuramente você vai ter um grande problema dentro da sua casa. A partir do momento que você limita o animal, o animal entende que ele não é dono dali. Aquele espaço ali pode ficar, mas quem manda em tudo ali é o tutor. A água vem do tutor. A comida vem do tutor. Ele tem que responder o provedor. Oxe, responder. Ele tem que respeitar o provedor. Então quando você pega o animal e você limita ele, automaticamente o animal começa a entender que o tutor é o provedor. De onde vem a ração, de onde vem a água, de onde vem o carinho. E ter para ele sair e andar em tudo é o provedor ali que tem que permitir. Que é o tutor. Então ele vai entender o que? Que ele não é dono de tudo. A partir do momento que o cachorro fica solto, ele vai demarcar, vai urinar em tudo e tudo é dele. Futuramente ele pode até mesmo querer morder o dono. Porque ele se sente dono de tudo. Dono da casa, dono do ambiente. E ele pode até ir na pessoa para a pessoa dar carinho para ele. Mas ele se sente o que? Opa, eu vou ali e aquela pessoa vai fazer um cafuné na cabeça do cachorro e sai fora. Só que na cabeça dele é ele que manda. Ele que pediu o cafuné e ele ganhou. Na cabeça da pessoa que deu o cafuné o cachorro é mansinho e está querendo carinho. Entendeu? Então, na realidade, na cabeça do cachorro é outra coisa. Ele que quis e foi lá. Mas na hora que ele também quiser afastar alguém ou morder alguém, ele vai morder porque na cabeça dele ele que manda em tudo. Ele tem um carinho para ganhar. Ele que quis o carinho. Não é? Quer dizer que ele é manso e chegou ali e tal e vai ficar sempre... Não, não, não. Não é bem assim, não. Então, a gente hoje em dia tem que entender um pouco mais em relação a certas coisas. E cães que dão problemas, cães que são problema, cães que mordem muito, sempre tem um histórico por trás. Às vezes ali foi criado bem demais, entre aspas, foi mimado demais. E depois, futuramente, dá problema. E tem gente que quer comparar sempre a criança. Ah, é como se fosse uma criança, não sei o que tem. Gente, calma. Pode comparar, mas não igualar. Pode... Uma criança você veste uma roupinha, não veste? Cachorro também você pode vestir. Então, você pode comparar, né? Uma roupinha que realmente parece uma roupa de criança. Mas não pode igualar o cachorro a uma criança. Porque futuramente você pode ter um problema, você pode ter uma dor de cabeça séria. Um cachorro desse, quando cresce, se ele, infelizmente, ele entende que é dono de tudo, às vezes você nem percebe. O dia que perceber, aí é tarde demais. E tem gente que fala, não, meu, é meu cachorrinho, é isso, aquilo, aquilo. Gente, tem o cachorro, quando acontece um B.O. desse, o que a maioria faz? Ó, tira o cachorro. Os anós pegam o cachorro e levam, tá? No caso de um jovem que faz isso na casa, muitas vezes vai lá, bate nos pais, faz muita coisa, e dependendo da situação, o conceito tutelar vai lá, né, e vai dar orientação, e dependendo, né, pode até levar a pessoa e depois de um tempo pode voltar pra dentro da casa e os pais vão ficar até com medo. Então, tipo assim, não pode igualar criança a cachorro, não pode. Pode comparar em certos pontos, mas não é a mesma coisa. Não é, é totalmente diferente. Primeiramente, o cachorro, ele já anda armado. Pra quem não sabe, o cachorro sempre se defende ou segura algo ou imobiliza algo usando o quê? A boca. Na boca tem o quê? Tem dente. Quando o cachorro, ele quer mostrar dominância, quando ele quer impor um respeito, quando ele quer até mesmo brigar com o outro, o que é que ele mostra? Os dentes. Ele tá mostrando as armas dele, né? Então, tudo isso é importante. É a mesma coisa do gato. O gato faz o quê? Ele, ó, ele mostra as garras, né, são armas. Então, uma criança, ele não vai andar armado. Às vezes ele pode pegar qualquer coisa. Um jovem pode pegar qualquer coisa. Se torna uma arma. No caso do cachorro, ele já tem. Que são os dentes, tá bom? Então, passando aqui apenas pra falar com vocês mais uma vez em relação a isso. Tome cuidado com seus cães. Você aí que tem, por exemplo, um chito na sua casa, você tem um... um pinche, né, um pudo. Qualquer cachorrinho assim que vive dentro de casa, a boquinha dele é pequenininha. É um cachorrinho muitas vezes que vive na casa ali e não dá problema nenhum com a família, gente. Entendeu? Ele passa por manejo também às vezes, né? Tem muitos aí que tem até a... o canilzinho de gradezinha que vai lá e coloca o cachorro temporariamente. Tem uns que é só o cercadinho, né? Coloca ali. Então, isso daí sim é um manejo. Mas aí que entra. É igual a criação de pitbull de um canecorso? É igual a criação de um presa canário? É igual a criação de hot valley? Não. Animais de médio a grande porte que tem uma certa agressividade é bem diferente desses outros cachorrinhos que muitas vezes são realmente pet que é criada de casa. Pode até morder os outros? Pode. Quer dizer que não morde, mas a boquinha é pequenininha. Então o estrago é pequeno. A partir do momento que você pega um cachorro grande, igual nesse caso mesmo, um cão de 50 quilos que pulou no pescoço da sua própria tutora, aí você vê que o negócio é bem sério, né? É bem complicado mesmo. Certo, gente? Então, gente, é isso. Passei aqui apenas para poder falar com vocês um pouco em relação a esse assunto, pois é muito importante. Deixe aí o seu feedback e também comenta aí se vocês já viram algum caso do tipo. Deixe aí, né, o relato, pois é muito importante a participação de todos. E quando eu falo isso daqui de prender o cachorro, limitar o cachorro, não entenda que eu estou apoiando a questão de confinar animais. Pelo amor de Deus, por favor, não entenda isso porque eu não estou falando isso. Aqui em casa, os cães ficam no canil passam pelo manejo do canil e depois eu solto. Agora mesmo, estão no canil. Quando eu vou abrir o portão para sair com o carro, bicicleta, qualquer coisa, meus cães não vão para a rua. Eu posso sair de bicicleta, sair no carro, abrir o portão, pode entrar gente, sair aqui em casa, porque os cachorros não vão avançar e nem vão sair pela rua. Não vai atacar outros cães, não vai ter problema nenhum com outras pessoas porque eu faço manejo. Esse aqui, está de roupinha bonitinha e deitada ali, quer dizer então que esse aqui é um petzão que eu vou deixar fazer o que quer? Não. É tanto que ele já aprendeu, já tem bastante tempo que ele já sabe fazer isso. Se ele está aqui dentro, ele quer fazer necessidade e eu estou dormindo, ele vai lá e me acorda para me abrir a porta e para ele ir lá fora fazer. Agora, quando eu não levanto, infelizmente, ele está lá, perto de mim lá e eu falo, vai deitar, barão, deita aí, estou dormindo. Aí ele volta ali, pode ter certeza que ele vai fazer necessidade em algum lugar aqui. Ele chamou, ele avisou. Igual esse dia, ele foi lá em cima no quarto, ele deu uma cagada lá. Tive que limpar lá. Então, tipo assim, ele avisou. O cachorro deu o sinal. Avisou. E acabou aí, infelizmente, dando uma cagada. Mas, quer dizer que eu vou deixar o portão aberto e ele vai ficar solto? Não. Porque pode ir lá para a rua, pode dar um problema e nunca aconteceu. Os barões fugiram para a rua, esse tipo de coisa. Então, tipo assim, olha como é a situação. E olha o tanto de cachorro que tem aí. Tem gente que tem um cachorro só, gente. Um. E não consegue controlar. O cachorro vai para a rua, tem problema com outras pessoas e tudo. Um cachorro. Aqui tem um tanto e eu não tenho esse problema. Nunca tive problema que meus cães ia ficar atacando os outros. Eu já tive um problema na época que foi o Malinois, o Magno, que mordeu o pedreiro aqui em casa. Mas eu fiquei sabendo disso muito tempo depois. Mas o que aconteceu na época? O cachorro estava solto? Não. O cachorro estava na correntinha. O pedreiro foi lá no raio de ação do cachorro. Entrou no raio de ação para pegar um balde. E eu falei com ele, não bere esse cachorro que ele morde. O cachorro na época tinha cinco meses. Acabou o que? Ele foi lá e o cachorro mordeu. Fez justamente o contrário do que eu pedi para não fazer. Eu falei para não ir lá perto do cachorro. E ele fez o que? Foi lá perto do cachorro e infelizmente o cachorro mordeu. E ele falou nada comigo. Só falou bem depois. Pregou o dente. Até hoje tem a marca no braço dele. Agora imagina se fosse um cachorro grande. Imagina se fosse Magno depois de adulto. É um cachorro que eu sinto muita falta dele. Muito. Um dia eu vou voltar a criar um Malinois, mas isso é bem lá para frente. Porque ainda não superei a perca daquele cachorro. Aquele cachorro para mim era doido. Era... Gosto nem de falar, é tipo Arão aqui. Toda vez que eu ia lá fora eu ia pegar aquele pauzinho e vinha e colocava perto de mim. O cachorro era mega, ultra, adestrado. Sentava, deitava, dava a pata, ia para o canil, pegava, soltava, fazia de tudo. Proteção? O cachorro se fosse subir no mudo para pegar alguém lá em cima e fazer proteção, ele fazia. E passava também pelo manejo. Era corrente, era canil. Agora imagina aí quem conheceu o Magno, quem não conheceu tem vídeos no canal. Digita aí Magno Cães Brasil ou Bora Brasil vocês vão ver. em relação ao cachorro. Agora imagina se eu deixasse o Magno solto para entrar um pedreiro aqui em casa. Ou então deixasse o Magno solto para abrir o portão para mexer com alguma coisa e gente andando para lá e para cá. Então tipo assim, era perigoso. Era um cachorro bem afiado. Então a gente tem que saber o que a gente tem e tem que ter noção de como fazer manejo. Quem cria cachorro muito tempo dentro de casa e o cachorro nunca deu problema, parabéns. Agradeça muito a Deus. Agora cachorro que tem o drive muito alto tem a necessidade de gastar energia, você não tem como andar muito com o cachorro. Às vezes tem um problema de saúde que não aguenta andar muito com o cão. Compra uma esteira que não seja elétrica. Compra uma esteira de tração animal. De acordo com o cachorro que quer correr, a esteira corre também. Não compra elétrica porque a elétrica você obriga o cachorro a andar na rotação da esteira. A elétrica, né? Agora, atração animal, não. Você incentiva o cachorro a andar. Ele pode andar, ele pode correr, ele pode parar, ele pode descansar. Se ele quiser andar, ele anda mais. Quem mora em apartamento, quem mora em casa pequena, quem não tem tempo de ficar saindo do seu animal, pode usar uma esteira. E às vezes você sai com o seu animal passeio, com o seu animal, o seu animal quer correr, quer ó, mas não tem lugar para ele correr. Você não pode soltar o seu cachorro às vezes na rua, não pode. Para ele ficar correndo, ele pode ser atropelado. Então ele não tem aquele desempenho. Aqui a gente tem a esteira, a gente coloca a Hot Valley mesmo na esteira, a gente coloca a Pitbull na esteira. Ela gostou tanto da esteira que a hora que eu chego perto da esteira que eu faço assim, ela já vem e pula em cima. Entendeu? Então ela anda, ela corre, ela caminha. E tem gente que fala que o cachorro correr na esteira é maus-trato. Ah, vai, toma. Então tipo assim, é uns negócios, gente, que hoje em dia o politicamente correto está de uma forma tão distorcida que está fazendo o certo ficar errado e o errado ficar certo. Só que quando chega lá na frente, o resultado vem. infelizmente. Tem muita gente criando cachorro de qualquer jeito. Inclusive mesmo, qualquer um pode criar determinadas raças de cães, mas não quer dizer que determinadas raças de cães podem ser criadas por qualquer um. Entendeu? Tem muita gente que pega um Pitbull para criar, mas não sabe nem o que está pegando. Tem gente que pega um Malinois para criar, mas não sabe nem o que é. Conheça a raça, passa a saber sobre os cães para depois ver, opa, eu não tenho condição de criar um cachorro desse não. Para mim aqui, o meu padrão, eu não aguento correr. Eu não aguento fazer isso, eu não aguento fazer aquilo. Eu sou um cara que às vezes eu sou sedentário, isso e aquilo. Você tem que procurar um cachorro que tenha adrenalina baixa. Você tem que caçar um cachorro que também não aguenta fazer essas coisas. De preferência, um cachorro, por exemplo, que é bracocefale, por exemplo, que ele não vai aguentar ficar correndo muito, ele não vai aguentar ficar fazendo nada, ele cansa rápido. Eu fico com muita pena, com muita dó de cães que são assim. Mas existem, existem vários assim. Então você tem que procurar um cachorro que tem adrenalina baixa. Agora, se você é um cara atleta, um cara que corre, um cara que faz isso, aquilo, aquilo, eu tenho que procurar um cachorro que é mais agitado. Não adianta você procurar uma raça que não vai te acompanhar. Tem que ser um cão que te acompanhe. Então cada pessoa tem um perfil de cão. Cada pessoa tem um certo perfil para poder realmente conseguir adaptar aquele animal. Então gente, é isso. Passei aqui apenas para poder conversar com vocês em relação a esse tema. É um tema bem abrangente. E a diferença é muito grande em relação a um cachorro que está ali de roupinha deitado em caminha. Aparentemente um pet bonitinho e fofinho. Mas, como vocês sabem muito bem, é um cão que ele faz uma proteção. É um cão que realmente se for para poder agir, olha lá, está ali de boa. Se for realmente para ele agir, para ele atacar, ele vai atacar. Mas é do nada? É um cachorro que se eu ir ali e colocar a mão na boca dele, ele vai me morder? É um cachorro se eu brincar com ele que ele vai me morder? Não. Então eu gostaria muito que todos vocês que tem filhote de cães, prestem atenção em relação ao manejo, à disciplina. E futuramente, vocês podem até me agradecer, porque vão ter cães exemplares. Cães que realmente dão orgulho de ter. Agora, se você criar seu cachorro de qualquer jeito, não reclame futuramente se seu cachorro ficar de qualquer jeito, não te obedecer e depois você acabar tendo que doar o seu cachorro para outra pessoa. Ou seja, empurra o pipim para outro. Infelizmente, aí empurra mesmo. Manda para outro o problema. E faz o quê? Arruma outro filhote e põe no lugar. E continua fazendo a mesma coisa. Futuramente vai ter o mesmo padrão, a mesma coisa. é a mesma coisa do... Eu não ia mostrar, eu vou mostrar aqui. Vou mostrar aqui. A mesma coisa, padrões. Sabe o que é aquilo ali? Aquilo ali é um trade que eu estou fazendo, certo? Lá em cima, por exemplo. Isso aqui são padrões. Eu estou ali até agora com um pouquinho, nove dólares lá em cima. Graças a Deus, está indo bom. Isso aqui são padrões, certo? Se você erra e depois volta, faz a mesma coisa. Aqui não foi minha entrada. Minha entrada foi aqui embaixo. uma compra no bitcoins. Olha o tanto que subiu. Graças a Deus, está lá em cima. Isso que é um gráfico de 15 minutos. Ou seja, que tem horas e horas que eu estou aqui. Em cinco minutos é essa entrada linda de compra aqui embaixo e o gráfico está lá em cima. Então, a questão também dos cães tem essa questão de padrões. Se você não tem uma disciplina, se você realmente não vai fazer algo que vai mudar, automaticamente você vai ter o mesmo resultado. Se você está errando, errando, errando e continua fazendo a mesma coisa, você vai ter um erro. Mesma coisa. Então, você tem que mudar. Se você está criando cachorro solto e está tendo problema, vai continuar criando solto. Se você antes, o seu cachorro roxo que está tendo um problema, antigamente você criou ele de uma determinada forma e esse foi o resultado, quando você pegar outro e você criar da mesma forma, então qual vai ser o resultado? Pode ser o mesmo. Então, você tem que mudar a forma de criar, a forma de fazer o manejo para futuramente você ter o resultado do seu manejo. Todo cachorro, se for disciplinado e você ter um controle, você pode ter certeza, você não vai ter esses problemas. Inclusive mesmo, cachorro daquela forma não quer dizer que ele é um cachorro frouxo, é um cachorro que não faz nada, é um cachorro que não tem atitude. Não. E outra coisa importante, agora o período está frio, por isso que o cachorro está usando roupinha. Se o período estivesse quente, ele ia ficar normal, no pelo mesmo, normal, entendeu? Então, cara, tudo é manejo, tudo é manejo. A roupinha não quer dizer só para a aparência é um pet, não, a roupinha é para segurar a temperatura do animal também, porque ultimamente está muito frio mesmo, certo? Gente, mas é isso daí, fiquem todos com Deus, desculpa aí o vídeo ter ficado um pouco longo, agora eu tenho que ir na casa de mãe. Mete um like, se inscreva no canal, deixe aí seu feedback, participe nos comentários, pois é muito importante a sua participação, tá bom? Então, é isso daí e até o próximo vídeo. Te espero, viu? E mais uma vez, muito obrigado a todos vocês que acompanharam até o final. E se quiser fortalecer o canal, se torne um membro do canal, isso aí vai estar ajudando muito, porque contar com monetização aqui é difícil, então, se torne um membro ou uma membra do canal para estar aí fortalecendo cada vez mais. Tamo junto, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.